Brasil, uma flor que nasceu tão só No quintal da América, criança brincando na chuva Por entre as roseiras, abriu as porteiras Deixou-se regar, Brasil, Brasil Brasil, bela flor que desabrochou A primavera passou, começa a frutificar Transforma a tua ceba tão pura em fruta madura Adosso o meu paladar, Brasil Brasil, jovem, alegre, simples, casual O jeito sem igual de amar e de abraçar Que doa, se entrega e ensina Que mesmo na dor é possível sorrir É possível sorrir Brasil, teu tempo chegou, é hora de servir As nações te esperam, é tempo de agir Te abençoar Tu és trovador, conta a história do teu rei de amor Leva as canções, pisa esta terra Quanto alegria mostra noite e dia O amor do Salvador Vai, Brasil, eis a tua vez Prega a esperança e ele te dará Toda a tua herança Tua alegria se espalhará Com canções e dança Brasil, bela flor que desabrochou A primavera passou, começa a frutificar Transforma a tua ceba tão pura em fruta madura Adosso o meu paladar, Brasil Brasil, jovem, alegre, simples, casual O jeito sem igual de amar e de abraçar Que doa, se entrega e ensina Que mesmo na dor é possível sorrir É possível sorrir Brasil, teu tempo chegou, era de servir As nações te esperam, é tempo de agir